Sangro, mas canto do luto à luta A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente Sangro, mas canto do luto à luta A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle presente A cada grito de ódio que mente A cada grito de ódio que mente Porcaica Arquitos Teatro Se inscreva. 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 E aí E aí E aí